Galera, surgiram novos detalhes importantes sobre o adiamento de Assassin's Creed Shadows. Yasky não será removido do jogo, mas haverá mudanças em sua história. Como vocês sabem, o Assassin's Creed Shadows seria lançado agora no final do ano, como um dos grandes lançamentos do ano. Isso não vai acontecer, o jogo chega no dia 14 de fevereiro de 2025. O jornalista Insider Tom Henderson está trazendo todos os detalhes dessa crise que assombra a Ubisoft e todos os detalhes sobre o adiamento do Assassin's Creed Shadows. Aliás, sobre a crise da Ubisoft, eu já gravei uma resenha, vou deixar ela sugerida para vocês, inclusive. Agora, pessoal, eu vou trazer a lista de todas essas mudanças que vão acontecer no jogo e algumas coisas me impressionaram. Você pode ter todas as suas reclamações e ressalvas com a Ubisoft, mas a fidelidade dos locais históricos que ela trazia, a cultura, a caracterização, cara, incrível. Eu acho que ninguém no mercado faz isso tão bem quanto a Ubisoft. E justamente no Assassin's Creed Shadows, um dos jogos mais importantes de toda a franquia, os caras derraparam nesse sentido. Todo o drama com relação ao Yasky, ele foi um samurai ou não foi, a questão histórica, não temos evidências de fato. Os japoneses ficaram chateados porque nós não temos um japonês de fato ali, já que todos os fãs esperaram muito por um Assassin's Creed no Japão. Quando foi apresentado o gameplay do Assassin's Creed Shadows, no momento do combate, toca um hip-hop na hora do combate do Yasky. O pessoal não gostou, os japoneses não gostaram, galera. E agora, na Tokyo Game Show, lá na casa dos caras, reza a lenda que a apresentação na Tokyo Game Show foi cancelada também por conta disso. Os caras iriam apresentar um Funko Pop, que eu creio que vazou antes. Nele tinha uma infeliz referência a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a bomba nuclear. Então, assim, é curioso ver a Ubisoft cometendo esse tipo de erro. Primeiro detalhe, o Yasky não vai ser removido do jogo. A equipe de desenvolvimento mudará parte da sua história e a forma como ela é apresentada no jogo. Bom, eles perceberam que tinham algumas inconsistências, alguma questão de representatividade que talvez não pegaria legal e vão mudar. Então, o Yasky não vai ser removido do jogo, eu creio que isso seria difícil. Eu acredito que não tem porquê também nessa altura do campeonato, né, galera? A questão do gameplay dele vai ser interessante, esse gameplay tanque mais pesado do Yasky. A equipe quer corrigir detalhes arquitetônicos e garantir que o jogo seja historicamente fundamentado, ao mesmo tempo que se encaixa no universo de Assassin's Creed. Isso que é estranho, é o que eu tô falando pra vocês. Corrigir detalhes arquitetônicos, cara, a Ubisoft não falha nisso. Por que tão fazendo isso? Porque correram atrás, o jogo é muito grande, talvez esse jogo não teve um grande número de pré-vendas, já que o Assassin's Creed Shadows, ele vive na sombra do Assassin's Creed Valhalla, galera. O Valhalla foi o maior Assassin's Creed em número de vendas, então é difícil pro Shadows. A gente já vai falar mais sobre essa comparação. A equipe tem abordado ativamente muitas das preocupações históricas e culturais, o que vai de encontro com o que a gente tá dizendo. Especialistas históricos foram trazidos pro projeto muito mais tarde do que o normal, para um projeto dessa magnitude. Tá aqui o erro, ou um dos erros, né? Houve falhas de comunicação entre as equipes e atalhos no processo de aprovação de ativos para cumprir prazos. O jogo tá com bastante bugs e o polimento é necessário, e isso já faz parte faz tempo, né? A gente espera, mas que bom que vão corrigir. É algo que faz parte do desenvolvimento, a gente gostando ou não, né? Que a Ubisoft gosta de lançar o jogo com alguns bugs na hora de chegar pro seu cliente final, mas até aí tudo bem, não é isso que iria arruinar o jogo, né? A não ser se tiver bug de save, né, Ubisoft? A galera com 10, 15 horas de jogo e ter que recomeçar o game, é terrível. Ainda mais quem comprou uma versão especial e pagou mais por isso. O jogo atualmente não está no estágio em que precisa estar para o lançamento, isso é claro pra gente. Há ajustes em certas mecânicas e elementos de gameplay que vão levar tempo para serem incorporados. Agora, isso aqui é uma coisa, assim, grande, né? Galera, eu fico pensando no time de desenvolvimento, já que você tem que fazer coisas tão grandes quando se trata do gameplay e o lançamento está batendo na sua porta. Cara, eu fico um pouco intrigado com relação a esse tipo de cronograma, saca? É lógico, as vendas de final de ano, elas estão aí, todo mundo precisa vender, principalmente a Ubisoft, mas agora, sinceramente, parece que os prazos estão muito em cima ali, meu Deus do céu. Que equipe que trabalha tranquila dessa forma. É claro que pressão sempre tem, sempre existe e deve ter, mas dessa forma, sete desenvolvedores estavam pedindo pelo adiamento do jogo há algum tempo. A sede da Ubisoft continua ignorando os desenvolvedores. Assassin's Creed Shadows é inferior ao Assassin's Creed Valhalla em número de pré-vendas. Lembram que eu falei pra vocês? Deve ter tido algum indicativo pra Ubisoft ter adiado esse jogo, além de todos esses problemas que ele tem. Todo mundo acredita que o Assassin's Creed Shadows não teve um número de pré-vendas significativo, assim como o Valhalla teve. Só que tem um detalhe, galera, todo mundo esperava esse Assassin's Creed no Japão, talvez tenha chegado tarde demais, talvez não, chegou tarde demais. O pessoal fala muito sobre o Ghost of Tsushima, agora o Ghost of Yotei. Yotei ou Yotei? Os americanos falam Yotei, mas acho que aqui pra gente é Yotei, né? Se alguém puder me ajudar nos comentários, eu vou ficar grato. É claro que são jogos bem diferentes, talvez o Ghost esteja mais próximo do Assassin's Creed, mas o God of War também estava na mitologia nórdica, o Valhalla também chegou na mitologia nórdica e teve boas vendas. Eu creio que o tema mitologia nórdica, Valhalla, jogar como um viking, eu creio que talvez, eu creio que esse tema talvez seja mais atraente do que o tema Japão feudal hoje. Muitos dizem que o Ghost of Tsushima acabou suprindo essa demanda que os fãs tinham, mas se você é fã de Assassin's Creed, você vai querer jogar Assassin's Creed no Japão. Os jogos têm uma grande diferença sim. Mas olha galera, eu acho que tem algo além disso. Não é só por conta da temática ou por conta do Ghost of Tsushima. Esse problema que está acontecendo com Assassin's Creed Shadows é muito mais profundo. Acredita-se que o Assassin's Creed Shadows vai vender 7 milhões nos primeiros 3 meses. Tomara. Tomara que o jogo chegue, tomara que ele atenda às expectativas, pelo menos na questão de gameplay. Deixe os fãs da franquia satisfeitos, o Star Wars Outlaws que vendeu infelizmente apenas 1 milhão de cópias. Por enquanto, o que é um número baixíssimo se tratando de Star Wars. Bom, agora eu deixo a pergunta para vocês. Ainda é possível recuperar o glorioso Assassin's Creed Shadows para o mercado? Espero vocês.